No último dia 3 de maio, o canal do Resendível foi hackeado. No momento em que o seu canal estava sobre o controle dos hackers, não conseguimos capturar algumas cenas. Mas nosso informante maravilhoso Rodrigo Guimarães, que colaborou conosco através do nosso grupo de informantes lá no Facebook, capturou o momento exato da operação dos hackers. Vamos dar uma olhada? Então rota! O Resendível já conseguiu recuperar seu canal e postou um vídeo desabafando sobre o caso. No vídeo intitulado como Urgente, meu canal foi hackeado, ele começou contando como aconteceu e como ele ficou sabendo que tinha sido hackeado. Vamos dar uma olhadinha, é muito importante. Roda aí! Galera, eu não sei nem, tipo, como começar esse vídeo aqui, porque, mano, aconteceu um negócio que, nossa, o dia inteiro hoje, eu fiquei tenso, assim, tipo, bem, bem estressado mesmo. Bom, como vocês puderam ver aí no título, o meu canal ele foi hackeado. E não é mentira, não é trollagem, né, não é zoeira, é algo sério, inclusive muito sério. E, bom, enfim, o que que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês desde o início, tá? Ontem, por volta de quatro e meia da manhã, um vídeo foi upado no meu canal. Um vídeo completamente aleatório, tipo... Pra vocês terem ideia, eu nem sei o que que era o conteúdo do vídeo, porque na hora que eu fiquei sabendo, eu já excluí na hora sem pensar duas vezes, né? Mas, é, eu vi que eram várias escritas em inglês e a legenda também em inglês. Foi desativado os comentários daquele vídeo e, bom, não foi eu que upei o vídeo. E se alguém conseguiu pegar e upar um vídeo no meu canal, é porque alguém conseguiu entrar no canal, né? E ter acesso a ele. E, bom, enfim, como eu disse, quatro e meia foi colocado esse vídeo no ar. Por sorte, graças a Deus, eu tava acordado, né? Tipo, umas cinco e meia, eu fiquei sabendo disso e aí eu fui lá e deletei. Eu fiquei sabendo através do Twitter e, inclusive, eu quero agradecer a vocês que me avisaram. A galera também me avisou nas redes sociais, né? No Insta e tal. O pessoal me mandou mensagem falando que poderia ter acontecido alguma coisa com o meu canal. É, alguns amigos meus também, que estavam acordados na hora, eles me mandaram mensagem perguntando se tinha sido eu que tinha colocado aquele vídeo. E, na hora que eu vi tudo de uma vez, eu fiquei, tipo, caraca, velho, é... é real, né? Depois disso, ele explicou que, aparentemente, os hackers que invadiram o canal estavam querendo ganhar dinheiro através de vendas de um programa chamado Nod32 Internet Security. Vamos ver o Rezende explicando melhor essa estratégia. Pode ajudar. Tava com muito sinal de realmente ser hackers, né? Porque o vídeo que foi upado era, eu acho que, pra vender alguma coisa. Era um vídeo curto, de um minuto e meio, entendeu? Também já aconteceu isso com a Laís e já aconteceu também isso com a Lana Moscone, recentemente. Hackearam o canal e colocaram vídeo e depois mudaram as coisas, mudaram o banner, mudaram o avatar, enfim, mudaram tudo. E, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caraca, deu ruim, porque já devem ter alterado as coisas, alterado sem, alterado tudo. Só que, por sorte, cara, por sorte eu consegui ver isso rápido. Eu fui lá excluir o vídeo, entrei na minha conta e, quando você entra na conta do Google, você vai nas configurações, você consegue ver em quantos dispositivos a sua conta está logada, né? Em quantos lugares a sua conta está conectada. E eu vi que estava no meu celular e estava em alguns desktops, né? Tipo assim, tipo, alguns computadores. E aí eu desativei todos os computadores, tipo assim, desativei todos os lugares que estavam conectados e deixei só no meu celular. Por quê? Porque, na minha cabeça, né, se eu desativasse também no meu celular, poderia ser que eu perdesse o acesso, né, a tudo. Vai que a pessoa já teria trocado tudo, né? E aí eu desativei todos os computadores e, possivelmente, eu tenha desativado dessa pessoa, né, que fez isso. E aí, logo em seguida, eu troquei as coisas que tinha que trocar, enfim, fiz o que tinha que fazer. E, até então, até agora, eu não tive mais nenhum problema. Logo após todo esse desabafo, o Rezende aproveitou para revelar que seu canal ainda está em risco. Isso, pois, apesar dele ter conseguido deslogar da sua conta do PC do hacker, né, ou dos hackers, eles ainda podem ter acesso ao canal do Rezende, né? Então, quer dizer que essa invasão pode realmente voltar a acontecer. Vamos dar uma olhadinha neles pequeno, roda aí. É certeza que o meu canal está limpo e tal, cara? Não. E é isso que me deixa tenso. É isso que me deixa preocupado, por quê? Eu não tenho a certeza que a pessoa não tem mais acesso ao meu canal. E isso, cara, é completamente assustador, porque o canal tem todas as coisas para realmente proteger a conta. Tem a verificação das etapas, tem, inclusive, tem até uma terceira etapa que é colocada. E, tipo, mesmo assim, alguém conseguiu acesso. Então, isso realmente dá muito receio. Eu acho que talvez a pessoa não tenha conseguido trocar as coisas, porque tem essa etapa, né, que precisa do meu celular para isso, né, para a pessoa conseguir trocar as coisas. Então, talvez tenha sido isso, mas também não é certeza, porque... Eu não sei, cara, não sei. Para finalizar, ele explicou o objetivo que ele tem ao fazer, né, um vídeo falando sobre essa invasão em seu canal. Vamos dar uma olhadinha, roda aí. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, para explicar para vocês, porque provavelmente quem viu, né, o vídeo no ar, esse vídeo que saiu, não entendeu absolutamente nada. Segundo, para já deixar avisado. Caso aconteça alguma coisa, né, já está pelo menos avisado. Vocês estão sabendo e aí vocês conseguem, tipo, me ajudar. E é isso, meu. Eu realmente espero que nada aconteça, porque, meu, sério, é impensável acontecer alguma coisa com o meu canal. Tipo, quem me conhece, né, sabe que o meu canal é nó, uma das partes mais importantes da minha vida. Então, se acontece alguma coisa com ele, nossa, velho, você está doido. Juro, juro, não consigo nem pensar, nem cogitar essa hipótese. Então, tanto que na hora que aconteceu eu fiquei sem reação, velho. Juro. Eu, inclusive, fui muito calmo na hora, né, eu não entrei em desespero, eu só fazia as coisas, fazia as coisas, fazia as coisas, fazia as coisas. Porque eu ficava meio que pensando, nossa, eu estou correndo contra o tempo, né, estou correndo contra o tempo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, talvez alguém esteja tentando fazer o reverso, né, fazer a mesma coisa que eu, só que para tirar o meu acesso. Então, bom, no final das contas deu certo, mas como eu disse, tipo, não tenho 100% de certeza. E se aconteceu alguma coisa com o canal, se aconteceu alguma coisa com a rede social, minha, porque quando acontece isso, né, as pessoas, é porque elas estão tentando entrar em algum lugar, ter acesso a alguma coisa. Então, eu já até falo para vocês aqui, né, tipo, já está claro, já está certo. E ao mesmo tempo, eu já vou falar com o YouTube justamente para eu ter essa certeza. Porque não dá, cara, ficar tenso desse jeito, tipo, não tem jeito. Toda hora eu fico, tipo, nossa, caraca, pode alguém entrar agora, pode alguém entrar agora, ou pode, pode... Nossa, daqui a pouco meu avatar some, meu planner some, sei lá. Então, eu só quero ter essa certeza, e eu só vou ter essa certeza com o YouTube. Porque eu não tenho, primeiro que eu não tenho conhecimento, né, tipo, técnico dessas coisas todas, de hacker, de invasão, eu não tenho. Eu só sei fazer o básico, né, das coisas, que é tentar se proteger, né, desse tipo de situação. Mas saber, saber, não tem, eu não sei, entendeu? Então, eu, como disse, até agora eu não tive problema, mas quero conversar com eles para eles poderem me falar assim, não, ó, não tem mais a possibilidade, não vai acontecer, ó, não tem ninguém na sua conta. Bom, galera, é isso, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Com certeza, a edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui, falou.